Doutor, onde foi que nós paramos, por favor? Eu ia te falar isso, na verdade, eu tenho o meu resumo e daí depois a gente vai entrando no seu, se o cara não ser alguma coisa. Pode ser? Pode, pode sim. Vamos lá. Então vamos iniciar aí com a diferença básica entre posse e propriedade. Nós criamos, o doutor trouxe para mim um macete na última aula falando da propriedade, que é o grude, certo? Então relembrando, o que seria esse grude para dizer para mim quem é o proprietário daquele bem? Quem é proprietário? Quem exerce a propriedade? Quem pode ser chamado de proprietário? Essas são algumas perguntas que podem cair na prova do doutor, tudo querendo dizer, tudo querendo saber a mesma coisa. O que é a propriedade? O grude, grude. O que é o grude? A propriedade é um direito real que atribui aos poderes, ao proprietário, que seria o gozar, usar, reivindicar e distribuir. Seria isso? Ó, tá lá no artigo 1228 falando da propriedade. Sim, é um direito real em que aquele que é proprietário, ele tem o direito de usar, gozar, dispor e de reaver o imóvel de quem quer que injustamente o possua ou detenha. Isso tá lá no meu artigo 1228 do Código Civil. E é aqui que vai se perfazer, que vai se exteriorizar a figura do meu proprietário. Doutor, pega esse artigo depois, desmembra ele, desmembra ele, tá bom? Pra poder decorar, ok? O grude nada mais é do que seria o que? O grude é gozar, reivindicar, usar e dispor. Exatamente. Então, é isso, grude, gozar, reivindicar, usar e dispor, tá bom? Esse é o grude pra gente decorar aí, beleza? Bem, e a posse, doutor? O que seria a nossa posse? A posse é onde o possuidor possui alguns poderes inerentes da propriedade. E olha que interessante, por que ele fala alguns? Porque se fossem todos, ele seria efetivamente o proprietário, né? Exato. O possuidor, duas palavrinhas chaves aqui, tá? O possuidor, ele exerce ali aquela posse, só é posse, porque ele está de fato naquele imóvel, por exemplo, né? Vamos usar o imóvel como exemplo, porque é algo mais palpável, né? É algo que é mais perto da nossa realidade. Então, a posse, ela sempre vai se perfazer aí, porque eu vou ter a figura ali do fato, né? Eu tenho realmente, de fato, alguém que dispõe de alguns dos poderes da propriedade, que é o grude, usar, gozar, dispor ou reaver, ok? Então, essa pessoa tem um desses poderes. É o que está dizendo lá o meu artigo 1196 do Código Civil. Então, estamos entendidos? Posse é, de fato, é alguém que tem um dos poderes da propriedade, ok? Como se fosse um proprietário. E o proprietário, esse é o bonzão, porque ele tem um grude. Ele pode usar, gozar, dispor e reaver o imóvel de quem possua injustamente ou detenha. Beleza? Sim. Beleza. Vamos para o próximo.